A rádio que toca a sua vida, 95,7, live mundial FM, FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Não caia na maior mentira do mundo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Eu gostaria que tu compreendesses a mensagem simples de Jesus de que o mais importante nesta vida é tu te tornares um homem justo. Tu te tornares uma mulher justa. Aliás, esta é a mensagem principal de toda a Bíblia Sagrada. Que tu deves te tornar um homem justo. Que tu deves te tornar uma mulher justa. Esta tomada de consciência é essencial para que se passe da morte para a vida. Pois, quem é injusto está morto. E se não se arrepender e não se converter antes do juízo final, não terá parte no reino dos céus, junto a Jesus e a Deus. No juízo final, os injustos serão destinados ao tormento eterno, junto ao diabo e seus anjos. Porém, quem é justo está vivo. E, se se mantiver justo até o juízo final, terá parte no reino dos céus, junto a Jesus e a Deus. No juízo final, os justos terão como destino a vida eterna benéfica no reino dos céus, junto a Jesus e a Deus. Veja as palavras de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 25, no versículo 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note que, se não fosse possível, se não fosse possível a conversão de cada homem e de cada mulher, se não fosse possível, se não fosse possível se quebrar a aliança com o mal, e se não fosse possível se passar a ser bom e justo, então Jesus não perderia o seu tempo vindo até a terra para avisar aos homens que é possível a salvação de suas almas. Por exemplo, quando Jesus é preso, ele apresenta as suas razões, na esperança de que aqueles que o prenderam passassem a ser justos e quebrassem a sua aliança com o mal. Veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 18, nos versículos 19 a 24. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus, Eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram. O que é que lhes falei? Eis que eles sabem o que eu disse. E, havendo dito isto, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas, se bem, por que me feres? Então, Anás o enviou maniatado a Caifás, o sumo sacerdote. Se Jesus tivesse certeza que eles não poderiam se converter, ele nada falaria em sua defesa. Note que, mesmo havendo profecia, Jesus chama à razão os que lhe prenderam. E, se aqueles e os demais que viriam a lhe crucificar caíssem em si, se se convertessem e não fossem injustos, suas almas seriam salvas naquele momento. Note que a principal missão de Jesus é chamar o ser humano à consciência. Note que a principal missão de Jesus é fazer o homem tomar consciência de que ele deve passar a ser justo. Note que a principal missão de Jesus é fazer o homem quebrar a sua aliança com o mal e abandonar o pensamento errôneo de que poderia viver praticando injustiça. Note que a principal missão de Jesus é fazer o homem tomar a iniciativa de abandonar a sua vida de injustiças. Note que a principal missão de Jesus é fazer o homem tomar a iniciativa de se converter ao bem e passar a ser realmente justo, de verdade, em cada detalhe de sua vida. Talvez a maior mentira do mundo seja a que faz o ser humano acreditar que não há mal algum se ele for injusto. Por exemplo, há muitas pessoas que não veem mal nenhum em trair o seu cônjuge. Ora, trair o cônjuge é injusto, pois engana-se o cônjuge e não se gostaria de ser igualmente traído. Ou seja, não se está amando o outro da mesma forma que se ama a si mesmo. Há pessoas que traem o seu cônjuge sem qualquer vergonha e dormem à noite como um bebê, acreditando que nada fizeram de mal. Há pessoas que enganam o seu cônjuge por toda a sua vida e chegam até o momento de sua morte traindo o seu cônjuge. Ou seja, há pessoas que não veem mal nenhum em cometer o erro do adultério. Há pessoas que não veem mal nenhum em cometer o pecado do adultério. Ora, mas se cometendo-se o adultério, em verdade se cometeu um pecado, então como se pode viver mentindo para si mesmo que nada se fez de mal? Ou seja, se comete o adultério e se é injusto e não se acha errado se ser injusto. Ora, cometendo-se o adultério se é injusto, ou seja, não se é mais justo. E, sendo-se injusto, está se quebrando a perfeição que Jesus espera que se pratique. E, assim, cometendo-se o adultério se é injusto e, portanto, se é imperfeito. E, sendo-se injusto, sendo-se imperfeito se está impedido de entrar no reino dos céus. Veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ora, a diferença entre a feiura da alma e a beleza da alma está em ser injusto ou ser justo. Ora, a diferença entre ser uma pessoa má ou ser uma pessoa boa está em ser injusto ou ser justo. Ora, a diferença entre ser uma pessoa imperfeita ou ser uma pessoa perfeita está em ser injusto ou ser justo. Assim, a maior mentira do mundo, talvez seja a de que não existe problema em ser injusto. Essa talvez seja a maior mentira do mundo, porque simplesmente é a diferença entre a vida e a morte. Pois, quem for justo em cada detalhe de sua vida, e assim se mantiver até o dia do juízo final, receberá a vida eterna no reino dos céus junto com Jesus e Deus. Ou seja, a maior mentira do mundo, talvez seja a de que não há problema algum em se cometer injustiças, pois, na verdade, o cometer injustiças ocasiona a morte da alma, enquanto o fazer atos justos proporciona a vida à alma. Veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 25, no versículo 46. Grande parte da humanidade vive em trevas, E esse caminho, porque anseiam, já foi ensinado por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio até a terra trazer e ensinar a sua doutrina. Doutrina esta de Jesus, que foi escrita pelos seus discípulos, e que constitui o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Assim, não há mais por que continuar sofrendo, ansiando pela solução para a sua vida, visto que essa solução já está escrita no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, e é constituída pelos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, através de sua doutrina e de seu exemplo de vida. Assim, tu precisas começar a ler e estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, com teus próprios olhos, porque ali está o caminho que tua alma anseia por trilhar, e que lhe trará alegria verdadeira, bem-estar real e vida de verdade. O final de todas as tuas angústias e sofrimentos está simplesmente em que tu passes a ler e a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, começando, então, a obedecer os mandamentos de Jesus e de Deus ali descritos. Assim, mude o teu destino neste momento, e passes a ler e a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, começando a obedecer os mandamentos de Jesus e de Deus ali descritos. Talvez a maior mentira do mundo seja aquela que faz o ser humano crer que não há diferença entre o bem e o mal. Talvez a maior mentira do mundo seja aquela que faz o ser humano crer que não há nenhum problema nele ser injusto quando lhe for conveniente. Talvez a maior mentira do mundo seja aquela que faz o ser humano crer que ele pode ser injusto para obter ganho ou benefício, e que, com isso, não estaria ele mesmo sofrendo nenhuma perda. Eis que, conforme nos ensinam as Escrituras, veja o que diz a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no livro de Salmos 82, no versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Eu disse, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. E veja o que Jesus Cristo diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, no versículo 34. Tornou-lhes Jesus, não está escrito, na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Tornou-lhes Jesus, não está escrito, na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ou seja, toda a beleza e magnificência de ser perfeito, de ser bom, de ter amor no coração, ou seja, toda a beleza e magnificência de, como dizem as próprias Escrituras, de ser também Deus, tudo isto perde o homem ao se permitir cometer apenas um ato injusto, e torna-se assim imperfeito, e coloca-se assim no inferno, e coloca-se assim no destino do tormento eterno, quando do juízo final, tudo isso ocultado por aquela que talvez seja a maior mentira do mundo, a de que não há nenhum problema em ser injusto, pois, na verdade, ser injusto ocasiona a morte da alma, e ser justo dá vida à alma. Eis que Deus é benigno e misericordioso para perdoar, e Deus pode te perdoar, se tu te arrependeres de coração, não importando quão grandes sejam os teus erros e pecados. E Deus não quer que tu morras, mas Deus quer que tu vivas, porque Deus te ama. Assim, para que tu possas viver, para que tu possas salvar a tua alma, arrepende-te de coração, pede perdão a Deus, e Deus te perdoará, e não voltes mais a pecar, e conquista assim a vida eterna no reino dos céus, junto a Jesus e a Deus. Tu és muito inteligente. Não te permitas enganar por essa que talvez seja a maior mentira do mundo. Tu és muito inteligente. Não sejas mais injusto em nenhum aspecto de tua vida. Não sejas mais injusto em nenhum detalhe de sua vida. Não cometas mais nenhum ato injusto, por menor que ele seja. Tu és muito inteligente. A vida de tua alma está em tuas próprias mãos. O teu destino está em tuas próprias mãos. Tu és muito inteligente. Assim, abandona a morte e escolhe viver. Para de ser injusto e escapa da morte. Passa a ser justo e vem para a vida. Tu és muito inteligente. Tu foste feito a imagem e semelhança de Deus. Tu és filho de Deus. E como diz a própria Bíblia Sagrada, tu mesmo é Deus. Não perca a tua maravilhosa condição de ser Deus. Tu és muito inteligente. Assim, esforça-te em cumprir o ensinamento de Jesus Cristo, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Estamos próximos do final do programa. E eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM, 95,7, em São Paulo, Jundiaí e região, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site www.vibemundialfm.com.br. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna, e meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos, e as orientações de Jesus. Segunda mensagem, Amém. 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 Amém.